E aí galera, beleza? X-Tune na área. E bom, na descrição do vídeo vocês viram, né, que tá como tutorial Steam, né. Bom, esse vídeo ele vai ser, além dele ser um tutorial mostrando a segurança, né, e provando a segurança da Steam, também, né, vai ser um, sobre um, eu vou falar sobre um caos nosso que aconteceu aqui comigo. Bom, na verdade sim, né, à medida que eu for contando aqui o caos que aconteceu aqui comigo, né, eu vou, né, também falando, né, a importância das coisas da Steam, né. É, então assim, né, digamos que esse tutorial ele vai ser, ao mesmo tempo que ele tá sendo um tutorial, vai ser sobre um caos imbecil, idiota que aconteceu comigo. Bom, é, eu estava hoje, né, depois que eu cheguei do meu serviço, eu fui entrar no meu e-mail e me deparei com isso daqui. Aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó, Steam Support, tal, 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 acesso from new computer, né, inglês, perfeito. E tá aqui o dia, né, que eu recebi o e-mail. O que que é isso aí? Isso daqui, galera, quando você clica, tem que ter um código lá, né, isso, aliás, vou explicar mais detalhado. Isso daqui, quando você vai logar a sua conta da Steam em algum outro computador diferente, ou seja, se você logar a sua Steam na Lan House, ou no computador da sua tia, do seu primo, quem for, assim que você logar lá, é, vai pedir um código. E esse código vai pro seu e-mail que você cadastrou na sua Steam. Então, por isso, lá nos meus primeiros vídeos de tutorial do Steam, eu falei que é importante, é, logo depois que você fazer o seu cadastro, né, da Steam, é importante você, é, confirmar o seu cadastro, fazer as coisas tudo direitinho, tudo certo, pra não ter esse tipo de problema, né, se caso o cara tentar te hackear, ou tentar te fazer alguma burrice, que nem aconteceu aqui, né, ele não, qualquer coisa que ele fazer, ele vai pro seu e-mail. Então, assim, o que que o imbecil do sujeito fez? Ele, claro, ele viu, né, óbvio, o meu e-mail em algum vídeo meu lá dos tutoriais sobre Steam, aí, o esperto, então, ele, né, ele viu, né, o meu e-mail lá, e o que que ele fez? Nesse, nesse lugar aqui, ó, que fica aqui, ó, é, configurações de e-mail, quando você vai acessar sua conta, nesse lugar que fica aqui, configurações de e-mail, e aqui fica, e na onde está escrito, aqui, ó, endereço de e-mail, estado. O endereço de e-mail que fica aqui, foi o meu e-mail que ele colocou, né, que ele viu no vídeo tutorial, na, é, isso aqui, né, na conta dele. Então, é, que assim, né, o que que ele fez? Essa, essa, esse print, assim, eu vou mostrar em print, está, galera, pra mostrar os nomes aqui. Esse print que está aqui, é da minha conta, tá? Vocês podem ver que tem bastante jogo aqui. Então, o que que aconteceu? Ele, na conta dele, do infeliz que, né, pegou o meu e-mail, na conta fake dele, né, eu julgo fake, ou pode ser dele, também, não sei. Na, é, nessa conta dele, ele colocou o meu, o meu e-mail, na conta dele. E, e, o cara, velho, tipo, até agora, eu tô, eu tô tentando entender o porquê que ele fez isso. Eu acho que ele deve ser aqueles menininho que pensa assim, ah, descobri o e-mail dele. Vou colocar o e-mail dele, aqui na minha conta, e vou ter acesso aos jogos dele, aos créditos, aos créditos dele, enfim, a conta dele por completo e tal. Só que, ele se fodeu. Por quê? Porque toda movimentação que ele faz na conta dele, né, vai pro meu e-mail. Por quê? Porque o burro, do sujeito que pegou o meu e-mail, ele colocou o meu e-mail na conta dele. Então, eu acho que ele deve ter pensado assim, ah, vou pegar o e-mail do Xisto aqui, colocar na minha conta, e ele não vai saber de nada. Só que, ele se fodeu, por quê? todas as vezes que ele tentou conectar em um computador diferente, ele, ele, pra ele conectar, ele precisa do código. E todos esses códigos, todas as vezes que ele tentou conectar, tá aqui, ó, no meu e-mail. Ou seja, eu recebo no meu e-mail, por quê? Porque a conta dele está associada ao meu e-mail. Pra você ver o tamanho burrice do cara que ele fez. Não, e assim, isso aqui não é a primeira vez que acontece. Isso aqui já tinha mais ou menos, é, acho que um mês, cara, daqui eu estava recebendo isso daqui, né, só que eu estava sem tempo pra poder ver o que que é. Só que aí, quando foi hoje, eu entrei no meu e-mail, eu vi que tinha um bocado disso aqui, aqui só está com 13 porque eu excluí um bocado, cara, um bocado, mas um bocado mesmo, tá, porque tinha mais de 13 disso daqui. E vocês podem ver, né, ele tentou entrar, vocês podem ver que um dia assim que ele tentou entrar uma porrada de vezes aqui, ele se fudiu, né. Ah, e você que fez isso aí, pegou o meu e-mail e colocou na sua conta, ou infeliz, é, depois você responde lá pro seu coleguinha por que que você ficou oito dias, né, mais de oito dias sem entrar na sua Steam, tá. Ah, e outra coisa, fala com ele que você vai fazer uma conta nova, tá, porque essa conta aqui sua, que o tio usou o meu e-mail já era, amigo, não tem volta. Você pode, você pode até comentar aí nesse vídeo aqui, se você for homem, né, porque eu não sei, na pesão, acho que nem homem é, porque uma pessoa pra fazer uma coisa tola dessa daí, acho que deve ser 10 anos de idade, cara, na moral. Na moral, mas no moral mesmo, tá, porque, puta que me pariu, cara, nossa, mas é muito burro. Aí o que que o cara pensou, né, ah, vou colocar o e-mail do X aqui no, na minha conta fake, e eu sou hacker, sou hacker, primeiro que hacker também se não é que você é burro, tá, hacker só se for, só se você for hacker que com R key, porque com H você não é não, cara, entendeu? Então, não, não, e tem outro detalhe, além do cara ter criado uma conta fake usando o meu e-mail, ele tava querendo comprar dois jogos, um com valor de R$11,50, e o outro com valor de R$26,49. Só que, o cara, você viu, tanto que o cara é burro, né, acho que o cara não pensa, é que nem eu falei antes, toda a movimentação que você faz na sua conta Steam vai para o seu, vai para o, para o e-mail que tá lá na, nas configurações de e-mail, e como o jumento aí colocou o meu e-mail achando que ele iria me hackear, mas ele se fodeu, aí tá aí, cara, tipo, eu não comprei nada nessa data, nada, 4 do 5, até porque é esse mês, em maio, né, e eu não comprei nada na Steam no mês de maio, nada, a minha última compra na Steam foi no mês de, acho que, março ou abril, cara, tá, e foi recente a compra, 4 do 5, cara, 4 do 5, a gente já tá aqui, é, esse vídeo tá sendo gravado aqui no dia 11 do 5, então, assim, o cara, ele é tão imbecil, mas tão imbecil, que, é, eu fico imaginando que se ele tivesse comprado esses jogos aqui, é, por, é, cartão de crédito, sem ser pelo boleto, claro, óbvio, eu também iria receber um e-mail que falando que, né, falando, né, parabéns, você comprou tal jogo usando cartão, não sei o que, aí que tá, se o, se o sujeito desse, ele ainda, ele comprasse jogo usando cartão dele, né, ou da mãe dele, enfim, seja lá de quem for, ele seria mais burro ainda, por quê? Porque simplesmente, eu conseguiria hackear a conta dele, é, da mesma forma que eu consegui entrar aqui, né, na conta dele, pra vocês terem ideia, eu hackeei a conta dele de uma forma tão simples que vocês não tem nem ideia, cara, de tão bobo que é, eu usei programa, não usei nada, a única coisa que eu usei foi só sabedoria, inteligência, que é uma coisa que esse cara não tem, tá, só isso que eu falo, e, ah, eu, tipo, né, eu vasculhei, aqui, pra vocês terem ideia, pra vocês terem ideia, ele tava usando, júnior, underlinex, do BR, não, ainda coloca BR no final, cara, ainda coloca BR no final, ou seja, eu, consegui hackear, uma conta fake que o cara estava fazendo de mim, pra vocês terem ideia como é que é o negócio, cara, de tão bizarro que é, e os únicos jogos que ele tinha, bom, pelo menos, eu creio que ele tinha, né, pelo fato que ele tem de mais tempo jogado, é o Dota 2, e o Team Fortress 2, e o que eu achei mais interessante, que ele tem 2667 horas de jogo, e tem todas as proezas liberadas do jogo, cara, eu vou te dizer o seguinte, aqui, pra mostrar pra vocês, eu tenho 206 horas de jogo no Team Fortress 2, e só tenho apenas 181, 181 conquista de 448, então, ou seja, você conseguir fazer as proezas no TF2, não é fácil, cara, tem proezas aqui, que vê, ela cause 20 mortes, e jogadores que você está dominando, ou seja, pra você conseguir atingir essa proeza, você tem que dominar um jogador, e depois que você dominar ele, você tem que matar eles 20 vezes seguidas, cara, desde quando isso no TF2 é uma coisa fácil de se fazer, cara, entendeu, não é fácil, quer ver, mate um engenheiro enquanto ele repara a sentinela dele, que está sobre fogo inimigo, isso que é fácil fazer, é, só que você tem que contar muito com a sorte, entendeu, que não é toda vez que você vai ter a sorte de estar lá o engenheiro reparando a sentinela enquanto a sentinela está atirando inimigo, e você chega lá e tu mata ele, né, toda vez que você tem essa sorte, muitas vezes quando você vê, alguém já matou antes de você, não aqui, olha isso aqui, segundo marco do Spy, conquiste 11 das conquistas do pacote do Spy, então assim, o cara tem 667 horas de jogo e já tem as 448, eu tenho 206 e só tenho 181, por quê? Porque não é fácil você, tem proezas que sim, é fácil de você conseguir, né, liberar ela, mas a maioria, muita, mas muita, muita, a maioria das proezas são bem difíceis de fazer, mas voltando aqui, aí, tá aqui, né, é, né, o cara com 448 conquistas, né, TF2, tipo, o cara imortal, né, não morre nunca no jogo, ai, cara, nossa, mas como tem gente burra nesse mundo, na moral, como tem gente burra nesse mundo, cara, não, e outra coisa, você que tem 667 horas de TF2, eu vi no seu inventário Steam do TF2, que você tem bastante itens legais, eu não tirei o print aqui, não, mas eu vi que você tem bastante itens legais, e a sua sorte, a sua sorte, não, eu não vou falar sua sorte, até porque eu não sou muito filha da puta a esse ponto de roubar os seus itens, não, cara, mas, se tivesse algum tipo de item raro lá, eu sim poderia fazer, digamos, uma filha da putagem com a sua conta de roubar algum item raro que você tivesse lá, tá, até porque você teve, é, como você teve a filha da putagem de colocar o meu e-mail na sua conta fake, pra mim roubar o seu item também não, acho que não fazia muita diferença, né, já que você teve a cara de pau de colocar o meu e-mail na sua conta fake, então, quem sabe roubar um itenzinho seu de quebra não custaria nada também, né, já que é assim, né, eu faço, eu, porra, eu tiro um tempinho aí, que eu tenho as vezes pra poder fazer vídeo de tutorial da Steam ensinando algo aí pro pessoal que quer saber mexer na Steam que, pra aquele tipo de pessoal que pensa que a Steam é só, tipo, comprar, jogo, não tem mais nada a se fazer enquanto o sujeito pega o meu e-mail e coloca numa conta fake dele ou as vezes até dele, até porque ele tem amigo adicionado na continha dele, né, pois é, então assim, cara, é, é, tipo, ah, eu também tirei print, né, dos grupinhos, dos grupos que ele participa, né, porque eu achava que ele, de repente, sei lá, ele estava no meu grupo, né, só que, não, ele não está no meu grupo, ele está em um monte de grupo, cara, um monte de grupo, que tem grupos que ele está, que eu também estou, por exemplo, do Nerd, etc, eu estou no grupo do Nerd, etc, do Revolters, também, né, deixa eu ver, e acho que só, cara, do TF2 oficial, do Left 4 Dead 2 oficial, também, acho que eu estou, também, mas, enfim, cara, né, eu achei que ele era, talvez, de repente, sei lá, do meu grupo, lá, do Viciado Chato, mas, ele não era, mas, mesmo assim, fica aí, né, a dica aí, para esse caso, né, o pessoal que tem canal, né, que, né, que tem grupos, que tem grupos que ele participa aqui, que tem, são pessoas que tem canais no YouTube, tá, e, para, de repente, sei lá, essas pessoas ficam no alerta aí, né, porque, tem pessoas no seu, no seu grupo aí, que, digamos, não merece, digamos, estar no seu grupo, na minha opinião, tá, só isso que eu falo, então, assim, o cara, ele consegue, ah, e como eu falei, com vocês, né, só lembrando aqui, aquela parte, que eu falei, que eu não comprei nada, no mês de maio, quer ver, ó, isso aqui, são todos os jogos, é, das transações, da loja, que eu tenho, ou seja, que mostra, aqui, ó, o, quer ver, acho que o mais recente, ó, 7 de abril, 7 de abril de 2013, deixa eu ver qual que é o mais recente, aqui, ó, o mais recente, de coisa que eu comprei, na Steam, a última, a última compra na Steam, foi 25 de abril de 2013, ou seja, foi em abril, dia 25, a gente já tá em maio, dia 11, e o cara comprou, os joguinhos lá, dia, acho que foi os dois, os dois no dia 4, então assim, né, é, talvez, acho que, é o que eu falei, cara, tipo, eu não, pra vocês terem ideia, eu não, consigo nem explicar direito, né, o que esse cara, o que esse cara fez, velho, ah, e tem uma coisa também, eu tenho quase certeza, que esse sujeito, que, usou o meu e-mail, pra colocar, na conta fake dele, é, eu tenho quase certeza, que esse sujeito, ele também, criou, uma conta no PayPal, cara, eu tenho quase certeza, sabe por que, porque primeiro, eu, não tenho conta, no PayPal, pelo fato, que eu não tenho cartão de crédito, de crédito, tá, eu ainda, não, eu ainda, não tenho, conta no PayPal, por causa disso, e, eu sim, já recebi no meu e-mail, é, coisas lá, falando, pra, é, confirmar cadastro, no PayPal, sendo que, tipo, eu já tentei fazer, mas, tipo, não chegou a nem, nem a parte, de, pra poder, é, verificar o seu e-mail, pra poder confirmar, pelo fato, que eu não tinha cartão, de crédito, pra poder, me cadastrar no PayPal, e se eu não me engano, foram duas, não, foi um, foi, acho que, ele, ele tentou, criar duas contas, com o mesmo e-mail, só que, ele se fudeu, por que, porque o link, que vai, pra poder confirmar, a conta dele, no PayPal, vai pro meu e-mail, seu imbecil, jumento, entendeu, então, assim, eu, as vezes, é o que eu tô, é o que eu falei com vocês, galera, eu não sei explicar, o motivo, que esse cara fez isso, não sei, eu não sei, se ele, de repente, sei lá, e falou assim, ah, eu vou, pegar o e-mail do Xisto, e, vou criar uma conta fake, e vou colocar um, o e-mail dele, nessa conta fake, sei lá, de repente, sei lá, eu vou trollar, ele, né, ou de repente, ele pensou, é o que eu falei, ele pensou assim, ah, eu vou hackear, a conta dele, eu sou hacker, velho, eu sou hacker, né, eu sei, eu sei o e-mail do Xisto, eu sou hacker, aí, outra coisa, você pode virar, lá nos meus vídeos, nos meus outros vídeos, de tutoriais, lá, pode virar e pegar, aquele e-mail lá, porque, o meu e-mail, da minha Steam, eu já mudei, não é mais aquele, mas, mesmo assim, cara, acho que, tipo, eu não vou nem, tipo, sei lá, tirar os vídeos, tutoriais, do meu canal, não, até porque, eles são bem úteis, na minha opinião, ajuda bastante, e, de repente, sei lá, se algum outro, burro, jumento, aí, quiser fazer a mesma burrice, que esse cara fez, de colocar o meu e-mail, na conta dele, da Steam, quem sabe, né, algum burro, aí, que já tem, sei lá, o Black Ops 2, né, na conta dele, é, os, só supondo ali, o Black Ops 2 só apareceu ali, por causa que, ele tá com o final de semana gratuito, né, a mesma coisa pro Sancto, Marvel Heroes, e, e, então, assim, né, vai que, de repente, sei lá, o cara tem lá, é, o Bell 2, na conta dele, é, e, de repente, sei lá, cara, o BF, Bad Company 2, é, o Need for Speed, Hot Pursuit, né, ou, ou seja, tipo, vai que o cara, de repente, tem algum jogo pago bom, né, e, né, vai que, de repente, o cara, ele quis, digamos, trollar, que, nessa tentativa de trollagem, no que ele, assim que ele colocar o meu e-mail, lá, na configuração de e-mail, né, automaticamente, eu já vou receber a mensagem no meu e-mail, lá, pessoal, que você, o, o, que de piroquinha, que tá tentando trollar, é, a sua conta, né, se você não sabe, eu vou ter acesso a sua conta, né, que, né, você que achou que iria usar o meu e-mail, e achou que iria me hackear, a minha Steam, né, enfim, se fudeu, se fudeu, tá, é, avisa pros seus amiguinhos, aí, que você tinha na sua lista, tinha não, eles tem ainda na sua lista, porque eles vão deletei eles, tá, a sua conta tá, tipo, intacta do jeito que tá, mas, é o que eu falei, você não tem mais acesso a ela, porque eu já mudei, tudo, já mudei a sem, mudei tudo, da conta, e, cara, eu vou fazer uma proposta, se você realmente quiser, essa sua conta de volta, e é você que fez isso aí, né, a conta fake, utilizando o meu e-mail pessoal, comenta aqui, né, nesse, aqui nos comentários, desse vídeo aqui, se você realmente for homem, comenta aqui, o porquê que você fez isso, eu só quero saber isso, porquê, cara, porque até agora, sério, até agora não caiu uma ficha pra mim, cara, até agora eu tô tentando entender, o porquê que você fez isso, cara, sério, na boa, porquê, mano, se você, tentou fazer isso, em, em alguma tentativa de trollagem, ou de repente, assim, ah, eu vou hackear a conta dele, mano, na moral, você se fodeu, cara, você se fodeu, ah, e a parte do Paypal, que eu acabei mencionando aqui, como eu falei no finalzinho, pra você, poder ter uma conta no Paypal, você precisa ter cartão de crédito, bom, pelo menos agora, quando você, vai criar uma conta, pede cartão de crédito, cara, se de repente, sei lá, eu que não vou fazer isso, porque, eu não sou filho da puta, porque eu tenho caráter, velho, entendeu, e, mas, cara, se eu quisesse, eu podia entrar no site do Paypal, agora, e, colocar o meu e-mail, lá, pra, de repente, eu tentar descobrir, o usuário, e sim, da, da sua conta do Paypal, que você usou o meu e-mail, que daí, eu tendo acesso a sua conta do Paypal, posso comprar trilhões de coisas, e vai ser tudo descontado, no seu cartão de crédito, seu trouxa, então, assim, pense bem, antes de você tentar fazer alguma coisa, alguma trollagem, ou tentar hackear, né, tentar fazer algum tipo de graça, porque, é como eu falei, cara, é, tipo, não tem como explicar, por qual motivo que o cara fez isso, tá ligado, não tem como explicar, não tem, cara, porque, cara, é, tipo, é muito burrice, velho, muita burrice, tipo, é tanta burrice, tá ligado, tá ligado, que não tem como explicar, velho, sério, é tanta burrice, que não tem como explicar, na boa, porque, mano, assim, né, como eu já mencionei, se eu fosse um cara filha da puta, eu podia, entrar, tentar, hackear a sua conta do Paypal, e fuder com a sua conta no banco, cara, só que eu não vou fazer isso, porque, eu não preciso, de fazer isso, entendeu, é, eu não preciso, de repente, falar assim, ah, é, ah, eu vou fazer isso, porque eu quero ter, tal jogo, eu vou aproveitar e abusar, da conta do cara, já que o cara tava, tava fazendo essa filha da putagem toda, né, não, eu não preciso disso, cara, até porque eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, é, sou peão mesmo, eu falo mesmo, tá, não, não vou esconder jogo aqui pra ninguém, trabalho feito louco, ganho meu dinheiro aqui, no meu suor, e os jogos que eu quero comprar, eu compro, cara, eu não preciso de roubar, é, conta, de, é, do Paypal de ninguém, ou, né, fazer algum tipo de burrice dessa, tentando, é, é, colocando meu e-mail pessoal na sua conta fake, achando que você iria ter acesso, a minha conta, tipo, eu acho que essa pessoa deve ter pensado isso, né, falou assim, ah, vou colocar o e-mail dele aqui, que talvez, essa conta aqui, tipo, tenha acesso aos jogos que ele tem, e aos créditos, créditos da Steam que ele tem, eu acho que ele deve ter pensado isso, eu acho, é o que eu falei, eu acho, eu não tenho certeza, porque, né, uma pessoa dessa aí, não dá pra você imaginar o que que passa na cabeça dela, cara, só sei que eu tenho uma coisa a dizer, você é burra, muito burra, burra ou burro, né, porque, enfim, na moral, cara, puta que pariu, na boa, velho, cara, tipo, eu tô meio que sem palavras, pra tentar explicar o que esse cara fez, cara, porque, sério, mano, na boa, a burrice agora acumulou tanto, que, mano, eu vou te dizer um negócio, viu, cara, eu fico impressionado, assim, com o nível, é, dos brasileiros, né, depois quando tem essas páginas aí, BR, 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 depois quando o gringo fala mal de brasileiro, e o caralho A4, o pessoal acha ruim, ó, ah, e tem outra coisa também, né, quando, né, pro pessoal que joga aí, quando lança algum jogo, e que fala que vai ser bloqueado o IP brasileiro, eles tem um motivo, você quer um exemplo de um jogo que fez isso recentemente, o Ragnarok 2, o Ragnarok 2, inicialmente, né, o servidor, ele é global, internacional, mas, ele não é totalmente mais global, por quê? Porque os caras bloquearam o IP brasileiro, ou seja, o brasileiro não tem acesso, ao Ragnarok, então, se você quiser, é, jogar o Ragnarok 2, você vai ter que burlar, né, ou seja, você vai ter que, usar esses programinhas aí, de, é, mascarar o IP, essas coisas assim, pra poder, é, jogar nos servidores dos caras, né, e, que assim, é, você não vai ter a mesma qualidade, do que você, se você tivesse jogando normal, então, assim, esse exemplo do Ragnarok que eu falei aqui, já dá pra mais ou menos vocês terem uma noção, por que que, brasileiro, é tão odiado aqui pelo próprio país, e lá fora, tá, porque, tem, tem pessoas que conseguem ser tão idiotas, tão burras, cara, que, sério, tipo, não tem como explicar o nível da pessoa, saca, não tem como explicar o nível da pessoa, então, assim, galera, é, o caso foi esse aí, né, do cara que, ele tentou, ele criou uma conta fake, usando o meu e-mail, pessoal, e que ele deve, de alguma forma, ele deve ter achado, é, assim, né, pensado assim, ah, vou usar o e-mail pessoal do Xisto, quem sabe eu tenho acesso a conta dele original, né, acho que ele deve ter pensado isso, só que ele se fodeu, porque toda movimentação que ele faz na conta fake dele, vai, né, é, um e-mail, né, é, para, eu recebo um e-mail de toda uma movimentação, que nem a tentativa dos dois jogos, que ele tentou comprar, e que ele não conseguiu, pelo fato que passou do prazo, né, de validade lá, é, eu recebo no meu e-mail, né, vocês viram lá, que ele tentou comprar um jogo lá, de 11 reais, e uns quebrados, e de 26, e uns quebrados, só que ele não comprou, por quê? Porque, para ele poder imprimir o boleto, ele tinha que ter acesso ao meu e-mail, e ele não tem acesso ao meu e-mail, então, amigo, você está, completamente burro, cara, completamente burro, só isso que eu falo, você é completamente burro, tá, e, pessoas, vocês aí, que tem canal no YouTube, e tal, e que querem fazer, é, tutoriais aí, da Steam, e tal, cara, tipo, faz o tutorial, mesmo, gravando com o vídeo, assim, né, a tela da Steam normal, é, mostrando o seu e-mail, vai que de repente, algum, é, vai que aconteça a mesma coisa com vocês aí, também, né, algum otário, pega o seu e-mail pessoal, e coloca na conta dele, aí, vai que de repente, na conta dele tem jogo, e daí, você faz a festa, cara, porque simplesmente, você vai ter acesso àquela conta do, do otário, porque ele coloca o seu e-mail, lá nas configurações de e-mail, na conta dele, então, assim, né, é, acho que não tem nem mais o que explicar, né, não tem mais o que detalhar, porque eu já detalhei o, acho que o máximo possível, se caso, tiver faltando algo, assim, que eu não falei aqui no vídeo, vou deixar na descrição, mas, então, é, vocês, né, deu pra notar, né, o tanto que a Steam, ela é segura, porque toda a movimentação, que acontece na sua conta, mesmo se, se a sua conta for hackeada, toda a movimentação que acontece na sua conta, ela vai para o seu e-mail, né, como vocês podem ver, aqui, que ele tentou acessar, né, a, a, essa conta dele fake, aqui, né, ele tentou acessar, só que como o Jumita, ele mudou o e-mail dele, de verificação, para o meu e-mail pessoal, então, ele não teve mais acesso, porque, assim que ele digitava, usuário e senha dele, para ele poder ter acesso, para ele poder entrar, né, na conta dele, ele tinha que, né, ele colocar um desses códigos, aqui, dentro, para ele, aqui, ó, desses códigos aqui, acesso, a um novo computador, ele tinha que colocar um desses códigos de acesso, só que ele não recebia, por quê? Porque os códigos de acesso, é, eles, foi, para o meu e-mail, pelo fato que, o e-mail que ele colocou, lá, nas configurações de e-mail, foi o meu, cara, puta que pariu, mano, nossa senhora, então, assim, vocês, para vocês, é, não ficar com dúvida, se algum dia, vocês falam assim, ah, quero comprar tal jogo na Steam, mas é seguro ou não, cara, vocês já estão vendo a prova aqui, que é seguro para caralho, tá, vocês já estão vendo a prova aqui, que é seguro para caralho, você comprar na Steam, né, então, assim, né, não tem mais, nem o que falar, acho que, o que eu falei, já tem tudo para falar, bom, aqui, ó, vocês podem ver, é o que eu falei, toda movimentação que você faz na sua conta Steam, você recebe um e-mail, notificando, o que você comprou na Steam, né, e que foi o caso do retardado, ele foi, além dele, nossa, cara, ele ainda queria comprar dois jogos ainda, cara, um de 11, e 50, o outro de 26 e 49, cara, sério, é o que eu falei, se esse cara, ele não comprasse por boleto, ele comprasse por cartão de crédito, e, né, e eu iria, claro, receber a mensagem falando que a compra foi concluída e tal, né, pelo fato que, né, o e-mail tá lá nas configurações, o meu e-mail pessoal, cara, na hora, assim que eu visse o jogo que ele comprou, eu ia pegar e hackear a conta dele, e simplesmente ia ficar comigo, com os jogos que ele comprou, ou seja, ele ia, ele ia, ele ia ter jogado o que? dinheiro fora, ele ia ter dinheiro fora, pela burrice que ele fez, tá, porque, né, o errado na história, é quem? É ele, porque ele usou um e-mail que não é dele, né, ele usou um e-mail que não é dele, usou um e-mail de uma outra pessoa, pra poder fazer uma conta, cara, se você, de repente, sei lá, você já tem uma, a conta sua, na original, pra você fazer um e-mail novo, não é difícil, cara, você digita gmail, arru, hotmail, qualquer outra bosta aí, de negócio, pra fazer um e-mail, aquilo é rápido, de você fazer um e-mail novo aí, pra você, e você cria sua conta, cara, entendeu? Sua conta fake, ou o que for, não tem necessidade de você pegar um meu e-mail pessoal, pra poder criar uma conta fake, pra você, e, ainda mais, você querer comprar jogo, com a conta fake, velho, bom, na verdade, como eu falei, eu não sei se realmente ela é fake, ou se, de repente, era uma conta original dele mesmo, tá, pra ele jogar e tal, né, por causa que tinha, é, ele tem amigos, né, adicionado na conta dele e tal, então, assim, não dá pra saber se realmente era fake, ou não, mas, enfim, só sei que esse cara, ele é um burro, ele é um jumento, e, se ele realmente for homem suficiente, pode comentar aí nos comentários do vídeo, tá, é, o hacker, aí, né, com o RQ, aí, ele pode comentar aí, o que ele quiser, é que eu não, igual, eu não faço a mínima ideia se ele é inscrito no meu canal ou não, mas, ele pode comentar aí, tá, eu não vou te bloquear, eu só quero que você comente, a pergunta que eu fiz, por que, que você, colocou, o meu e-mail pessoal, na sua conta fake, ou original, não sei, mas eu vou julgar fake, por que, que você colocou a minha conta pessoal, na sua conta fake, só isso que eu quero saber, se você realmente for homem, responde nos comentários, o porquê, por qual motivo que você fez isso, só sei que você não, cara, você não vai ter sua conta, essa, essa conta sua aqui, meu cara, que você fez isso, sua conta fake, você não vai ter tão cedo, tá, pra, eu vou, se caso você aparecer, eu vou pensar, se caso você aparecer, eu vou pensar, se eu realmente vou te dar, a sua conta, se você não aparecer, cara, cito muito, mas eu vou excluir ela, pra não ter mais, encheção de saco, tá, então, galera, é isso aí, né, esse vídeo, como eu falei, tutorial, a gente tinha ao mesmo tempo, que foi tutorial, é, é mais um, mostrando um caos, assim, uma, um caos que aconteceu comigo, né, que, foi até bom acontecer isso, esse, esse caos, né, pra mostrar pra vocês, o tanto que a Steam, ela é, tipo, muito boa, em questão de segurança, da conta da pessoa, cara, entendeu, pra mostrar o tanto que a Steam, ela é, sim, muito eficiente, cara, em questão de compras de jogos, tal, porque, claro, a, a, digamos que a, a empresa que criou a Steam, né, a Valve, ela, ela, digamos, ela não é uma empresa burra, que, só pensa, né, em criar, em criar jogos, e ganhar dinheiro, e coisa e tal, não, cara, ela também pensa, no jogador, e, no, no, nos clientes dela, né, que compram os jogos, e, né, que tem a sua conta de Steam, e tudo mais. Então, é isso, galera, é, espero que vocês tenham entendido aí, né, esse, pequeno tutorial aí, demonstrando a eficiência da segurança da Steam, né, e, que, cara, tipo, esse caos pra mim aí, foi basicamente, acho que só mais um, tipo, um super vídeo, forte, né, sobre tutorial na Steam, né, porque assim, eu, de alguma forma, eu tava querendo mostrar pra vocês, a segurança da Steam, só que eu não sabia como, mas, depois que aconteceu isso, esse, esse caos todo aí, do, do jumento aí, é, é, é bom que, cara, deu pra mostrar, né, a, a, a verdadeira segurança da Steam, né, que, agora, dá pra vocês comprarem, né, essas coisas, né, com mais tranquilidade, e é o que eu falei, se você não tem conta na Steam, e quiser fazer, faz a sua conta, tudo direitinho e tal, e confirma, confirma, o seu e-mail, assim que você é capaz de fazer o seu cadastro, na sua conta da Steam, beleza, porque se acontecer a mesma coisa, que aconteceu comigo, tudo que o cara fazer na sua conta, ou de repente, sei lá, ele criar uma conta fake, que nem aconteceu aqui comigo, usando o seu e-mail, você vai ficar sabendo de tudo, tá, porque, vai acontecer exatamente, a mesma coisa, a mesma coisa que aconteceu comigo, né, você vai receber várias, notificações, de, né, de, acesso, código de acesso, pra, em um computador novo, em outro local, então, galera, é só isso aí, que eu tava querendo, mostrar aí pra vocês, é bom que, até desabafa também, um pouco, né, cara, é, mostrar, além de eu ter mostrado, a eficiência da segurança de Steam, foi até bom, pra desabafar um pouco, sobre esse caso aí, que já tá, sim, já tá, me enchendo o saco, cara, me enchendo, o saco, mas então, galera, é isso aí, se você assistiu, esse vídeo até o final, muito obrigado, por assistir, e, falou, fui, e até a próxima.